Olá, estamos chegando com mais uma edição do Enfoco. E trazemos para vocês as principais notícias do Judiciário Paranaense. A gente começa essa edição falando de um projeto que pretende facilitar a solução de conflitos de consumo de forma extrajudicial por meio da plataforma consumidor.gov.br. Pois é, Marília. E no último dia 20, o TJ recebeu representantes das principais companhias aéreas do país que formalizaram a participação no programa que integra essa plataforma ao Judiciário Paranaense. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, só em 2023 foram abertos mais de 240 mil processos judiciais contra companhias aéreas no país. Para solucionar conflitos como este, de forma mais célere, O TJPR aprovou em 2023 a integração da plataforma consumidor.gov.br aos Juizados Especiais Cíveis do Estado. A plataforma é um serviço gratuito que conecta o consumidor à empresa fornecedora para a resolução de um conflito. A pior coisa que o consumidor pode experimentar quando existe algum revés na prestação de serviço é a falta de informação. Mas a partir do momento que ele acessa a plataforma e as empresas fornecedoras de serviço se comprometem em dar uma resposta imediata, ele se sente, de alguma maneira, contemplado e ouvido, ainda que essa resposta venha por mim. Com a integração, o consumidor tem a opção de resolver o conflito através da plataforma antes de iniciar um processo judicial. A empresa precisa estar cadastrada no site e tem um prazo de até 10 dias para responder à reclamação. Do Paraná, as empresas Azul, Gol e Latam são as primeiras fornecedoras a formalizarem oficialmente a parceria. No ano em que nós estamos aí comemorando os 300 anos da presença da justiça togada na terra das orocares e 132 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nós nos sentimos muito felizes em participarmos de um convênio tão importante que, tenho certeza, atenderá inúmeros consumidores da nossa querida terra dos pinheirais. Um projeto piloto foi realizado no 11º Juizado Especial de Curitiba e trouxe resultados positivos. Nós tivemos uma redução do tempo médio dos processos nos quais foi aplicada essa sistemática e o índice de acordos obtidos pela plataforma foi quase três vezes superior ao número de acordos que foram obtidos nas audiências tradicionais de conciliação. Então, numa primeira etapa, as conclusões que nós tivemos foi de que, sim, é um procedimento que reduz os custos para todos os envolvidos, para o Poder Judiciário, mas também para as partes, diminui os custos temporais e é mais eficaz. Nessa semana, a EJUD iniciou um projeto de capacitação continuada dedicado a magistrados e servidores. São os ciclos de discussão e atualização jurídica que vão tratar das competências das câmaras cíveis e criminais do TJPR. A proposta é que sejam realizados 11 encontros ao longo de todo o ano. O primeiro deles aconteceu na última quarta-feira e tratou de temas de competência da 4ª e 5ª Câmara Cíveis. Diversos magistrados e servidores reunidos para conhecerem entendimentos jurídicos recentes e debaterem assuntos que envolvem uma enorme complexidade. Um trabalho que reflete diretamente o atendimento aos jurisdicionados. Ao nos capacitarmos para temas relevantes como esses e outros que virão, os que serão abordados hoje, nós contribuímos para que tenhamos um Poder Judiciário mais justo e capaz de oferecer uma prestação jurisdicional efetiva aos nossos jurisdicionados. A gente tem a possibilidade de, mais uma vez, aprender de forma mais dirigida, mais evidenciada com tão ilustres palestrantes. O primeiro encontro dos ciclos de discussão e atualização jurídica tratou de temas afetos à 4ª e 5ª Câmara Cíveis. Os palestrantes, os juristas Edgar Guimarães e Matheus Bertoncini, abordaram temas como a improbidade administrativa e licitação. O objetivo é que os ciclos se repitam ao longo do ano, abordando assuntos de competências das Câmaras Cíveis e Criminais do TJPR. O objetivo é buscar segurança jurídica no ambiente de compartilhamento de ideias e experiências. Na palestra que nós tivemos hoje, são temas relacionados à improbidade e nós sabemos que esse tema, além de estar em voga, ele é tratado desde as comarcas iniciais até o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas. Então, engloba todo o mundo jurídico em todas as suas esferas e instâncias. Então, isso é muito importante. Ao analisar um caso, tantos magistrados quanto os servidores vão ter essas perspectivas tratadas aqui hoje. O direito é nada mais do que a reflexão das relações sociais, que são mutáveis ao longo do tempo. O direito não é estático, ele é constante, ele é dinâmico. E é importante que a nossa legislação e as decisões judiciais estejam acompanhando as necessidades da sociedade. Então, acho que são iniciativas como essa que tornam o evento muito efetivo e uma contribuição muito grande para todos. Engajado no combate à violência de gênero, o TJPR criou no ano passado a Ouvidoria da Mulher. Pois é, e no mês de março, a desembargadora Rosana Andrigueto de Carvalho assumiu a Ouvidoria para tratar desse canal de escuta especializada. A nova Ouvidora da Mulher substitui a desembargadora Sônia Regina de Castro, que se aposentou em fevereiro deste ano. O nome dela foi anunciado pelo presidente do TJPR no último Dia Internacional da Mulher. Tive a oportunidade de assinar essa semana o decreto que nomeia a doutora Rosana Andrigueto de Carvalho como nossa nova ouvidora. Eu peço a ela, então, uma salva de palmas. E com isso, é a nossa forma de nós homenagearmos as mulheres, dando-lhes espaço e poder dentro do nosso tribunal. A Ouvidoria especializada foi instaurada no tribunal em 2023 e é responsável por receber demandas relacionadas à violência e violações de direitos contra a mulher, além de dar orientações sobre a rede de proteção. A Ouvidoria, ela encaminha aos órgãos competentes para dar essa solução. Ela acolhe o problema da mulher que se sente intimidada ou que se sente agredida ou que se sente em vias de sofrer uma agressão para solucionar essa questão. Em fevereiro, 35 casos de feminicídios foram registrados no Paraná, um recorde. No mesmo mês, foram quase 5.600 registros de violência doméstica no Estado. Números crescentes e preocupantes. Diante desse cenário, a nova ouvidora ressalta a importância de se procurar os canais adequados para denunciar as agressões. É necessário vir, de uma forma ou do outro, superar esse medo, essa apreensão, ou talvez essa preocupação de vir a pedir um auxílio. Então, é importante que se venha, porque enquanto não se noticia, enquanto não se procura uma solução, não vai se chegar a caminho nenhum, não vai se chegar a uma tentativa de solução. Telefone da Ouvidoria é o 0800 200 1003 e funciona de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas. Neste mesmo período, o atendimento presencial também está disponível no tribunal. Os dados completos de contato e mais informações sobre o trabalho da ouvidoria podem ser acessados por meio desse QR Code que está aparecendo aqui na tela. E com isso, a gente encerra mais uma edição do Enfoco. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus